Olha, eu tô o dia inteiro tentando achar uma partida inteira, sabe? Não tem, não tem partida, não começa a duzar as partidas mais no Rainbow. É no mínimo sempre na metade. Ou você tem uma parte fechada, ou é sempre na metade. Enfim, então tô começando a gravar aqui com a partida perdendo mesmo. Mas fiquem tranquilos, assim que essa partida acabar eu vou cortar a gravação e vai ter uma segunda partida. Um bom gesto de conteúdo pra vocês e não sofrer com a, sei lá, com a matchmaking do jogo, sabe? Muito estranho mesmo. Melhor que nada, né, queridos? Bom, deixa eu colocar meu negocinho aqui porque eu fiquei tão preocupado em arrumar as paradas. Ó, eu tô zerado, acabei de entrar na partida. Vou melhorar essa parede aqui, ó. Vou completar aqui. Vou pegar. Deixa eu escutar aqui, depois eu jogo uma C4. Tem uma cabela pelo mapa já. E aí, que é isso? Rainbow Six solo, tá? Não sei se eu fiz a intro básica, então... Previna qualquer acesso ao container biológico. Eles acharam o container biológico. Evite que os inimigos protejam o container. Mano, meus inimigos ficaram em... Caralho, que frieza, velho. Ah, caraca, mano. Olha, a cabecinha, a cabecinha aqui, ó. Uh! É o Matrix, né, brother? Não, mas a gente não pegou na cara, não. Pegou mais ou menos nessa região aqui. O personagem só teve aquele feedback, né, de virar a cara e tal. Acontece. Fiz minha parte já. Matei dois, né? Cheguei matando dois e tal. Porra, três. Matei três? Ué, eu matei essa Ashe, então. Mas ela apareceu com vida pra mim, não apareceu? Ou eu tô ficando muito louco, ó? Ué, fiquei confuso agora. Os caras tão aí dentro, mano. Entrou dois no objetivo, eles não fizeram nada. Olha, a galera, gente, viu? Foi lindo, velho. Eu não sei o que esperar dessa partida, não. Olha o laser, olha o laser. Você viu o laser lá, né, Gabriel? Ah, não. Na porta. Tinha um laser na porta, vindo da direita da porta, tá? É, ele tava vindo da direita da porta. Isso mesmo. Valeu. É nóis. Oh, oh, oh. Ainda resta um ambiente negro vivo. Valeu. É o que? Boa voz do Patif, que bom, né? Fico feliz que eu tenha a minha voz. Nem parece, o Patif tem língua presa, brother. O cara ficou respondendo, ficou parado. Mano, dá boost de energia, Ítalo. Dá dois em si mesmo. Boa, vai, vai, vai. Fica com bastante vida. Patif, velho. Que durado. E aí, querido? Caralho, mano. Que orgulho, cara. Jesus. Olha pra Tifinha, são. Cuidado na sua esquerda aí, mano. Ah, não. Valeu, valeu, time. Mantenha, mantém, time. Salve, salve, salve. Eu vou cortar aqui porque a gente já perdeu. Vai, vai, vai. Vai ter uma partida e meia pra vocês. Melhor que nada, né? E um round bom meu ainda. Vamos pra próxima. Vai, peguei essa aqui, já tava zoada a partida. Vamos pra próxima. Poxa, tá ruim a minha equipe, né? O mapa é ruim? É. Caralho, comi um bigode. Massa. Ainda bem que é meu, né, mano? Opa, também. Enfim. Mas, ó, em equipe realmente acha mais rápido, tá? Se você tá tendo problema com a matchmaking no Rainbow Six, recomendo você achar um time de Rainbow Six. Mas, Tif, como vou achar um time de Rainbow Six? Eu jogo no Xbox. Tem o grupo do Discord aí na descrição, entra lá. E é só clicar, seria de graça. É só instalar o aplicativo de mim, criar uma conta. E lá você encontra uma galera que joga Rainbow. No Xbox, no Play 4 e também no PC, tá? Então, é muito mais fácil de achar a partida aí. Nossos caras estão jogando até no celular lá. True Story. Acreditem. Então, vambora. Vamos jogar Arranha-Céu aí. Esse vídeo aí de vocês teve um bônus, hein? Teve um bônus de tempo aí. Ficou maneiro. Algumas kills. Começamos com uma derrota? Começamos, mas vamos ver se agora vai. Deixa eu ficar numa postura melhor aqui, porque eu tô meio torto. Ah, tá. Vambora. Partiu. Deixa eu dar meu braço pra com movimentação. Beleza. Tamo indo, tamo indo. Agora é só... Tá em cima. Vambora. Ah, mentira. Ué. Vambora não. Tipo. Cozinha, será? Deixa eu cozinhar, hein? Faltam 10 segundos. Puta, vê esse mapa, mano. Eu fui de bug ainda. Eu sou um idiota, né? Esse mapa é puta long range do caralho. Ficou meio um multe na G na cara ainda. Para dentro do container biológico desconhecido. Encontre o container biológico. Ficou meio um multe na G na cara ainda. Tchau, câmera da volta por aqui, mano. Tratando ferimentos. Tchau, câmera da volta por aqui, mano. Cultura. Tchau, refrigerador. Tratando ferimentos. Choral dividirá. Eu não engoliria o cara ferido, né? Vocês perceberam que eu tinha que finalizar aquele outro ali, senão ia dar merda. Agora fica lá em cima, eu acho. Tô muito machucado, velho. Um agente aliado restante. Boa! Boa! Muito machucado! Boa time! Cara, eu fui pegando cada posicionamento por bala que os malucos iam dando nos meus amigos, né? Então o maluco morreu nesse cara, matou o outro, matou o outro, matou o outro, é assim que tem que ser. Cara, faz muito tempo que eu não jogo de dock, velho. Mas eu vou tentar. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo de dock, mano. Cara, que nervoso, mano. Fica nervoso não, tio. Me carrega aí, pelo amor de Deus. Vixe, eu comecei aí faz uma semana, velho. Já é suficiente pra estar melhor que eu, tia. Nunca. Vocês viram, mano? Tem muito player novo no Rainbow, velho. A gente tem que receber esse pessoal. Mano, manter público novo, manter o jogo vivo, velho. Então, porra, esses dias eu entendo naquela partida. Vocês viram, mano? O maluco ficou com smurf, arrastando e tal. Brother. Ó, o outro, mano. Tem dois caras com conta nova, velho. Uma semana, tio. Esse jogo tem muito potencial ainda, molecada. Não vamos deixar esse jogo correr, mano. É muito bom, né? Acho que o jogo é melhor. O jogo é melhor aí, foda-se. Nossa, eu tô muito batata, velho. Vamo embora, faz a batrofice. Vamo embora, faz a batrofice. Tão mais 10 segundos. 5 segundos. Os inimigos localizaram um container biológico. Tá, fechou. Eu vou tentar não me preocupar com o embaixo e tá em cima, velho. Tenho contato visual com o alvo. Estou vendo o inimigo. Tô marcando porque eu não tô enxergando nada. Afirmativo, inimigo à vista. Tá ali ainda, né? Eu não soltei meus haremes, mano. Tango, vou caminhar. Belezinha, posicionada. A cobertura! Recarregando! Tango! 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 Eu não sei porquê. Eu não sei se foi meu cérebro, eu não sei se foi meu mouse, eu não sei se foi meu PC. Alguma coisa travou. Eu cliquei pra tirar e não atiu, velho. A minha radiada foi, tipo, coisa de um miliciclo mais lento, mano. Eu vou de Ashe, vou tentar atrapar esses malucos, velho. Caralho, time mau ele também. Ai, que vacilo. Nossa, que raiva, velho. Dá pra ter matado os dois, mano. Era outra partida, velho. Tá. O próximo round eu vou jogar de Jäger. Solta Ashe. Jardim, sim, meu. Vai no Ashe, aí, mano. Vambora. Sou assoluto mesmo. Concentra, Patófeles. Em cima, né? Deu jeito de cima. Aquela farinha que tem aquela armadura lá. Pelo amor de Deus. As rares de armaduras, né? 10 segundos pra inserção. Tá, o ponto vai ser como a gente vai se movimentar pra chegar até lá, né? A gente não conseguiu marcar o objetivo de novo, mas a gente marca por fora, não tem problema. Localização do container biológico desconhecida. Permissão pra combater. Tá bem perto aqui, ó, maluco. A balta já... É só segurar o u de uva, u de universo, u de amor. Não, entendi. Não, entendi. O de amor. O de cu, na real. Depende. O de cu. O de amor chama... O li... O li... O li... Aí pode ser o de amor. É um bom treino de chupar. Bom, o negócio é o... Esses buracinhos são mais manjados do que andar pra trás, hein, campeão. Carregando... Pegou num pinso ali, cuidado, hein. Eu vou dar uma bola, não vou ficar aqui, não. Ai ai Boa Vai dar uma roxinha Vai dar as plantas Batatei Nossa, ele foi muito na cagada Ele não me viu, mano Bora, mano Cara, um minuto está na vantagem Se tem mais vida está com escudo Só brilhar Não abre muito para a direita não, mano, que ele pode ter ido pela sala ali que você matou o cara Não abre muito 20 segundos, mano. Boa, garoto. Caralho, meu Deus. Não jogou muito. Boa. Dá uma bugada na câmera. Nossa. Então você também deu um zoom na câmera? Deu, deu, deu. Foi, ele entrou na Kog, mas não tinha milha. Vamos lá. Brilou muito. Cara, maneiro, maneiro, maneiro. Encontrou uns mic de boa, troca ideia. Estão começando. É o quê? Porque eu não sei se são todos que tem um escolete. Ah, não, não. Você vai descer o item que a gente vai pegar, tá ligado? Nível 4. É, você desce o escolete. Montar barricadas na sala pra proteger o contêmio. É o botão aperto mesmo. É, o do meio é o 4. Boa, rapaz. Ai, 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 ai. Pega esse sacado, pelo amor de Deus. O drone inimigo encontrou o contêmio biológico. Plantando o desentador. Parei de proteger. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos ficar todo mundo no... 10 segundos restantes. Não, mano. Todo mundo não. Se ficar alguém, para. Dispositivo posicionado. O drone inimigo localizou o contêmio biológico. Alguém não pegou o colete. Oi? Aqui tem colete, ó. Não, alguém não pegou o que eu falei. Ah, tá. Pode parar. Rapel em você aí, Dante. Tá ligeiro. Dispositivo a postos. Tem alguém perto da gente? Só vi todos os pezinhos andando. Caralho, borracha. Aí, que? Tá perto de você, ô... Caveira. Eles desistiram de tentar proteger o contêmio. O contêmio do contêmio. Elimine todos os inimigos. Padrão de kill. Não, de boa. Tô brincando. Por onde que eles entrarem? Pra eu tentar cobrir com a barricada. Eu na sua frente mesmo, aqui, ó. Teste a um agente inimigo vivo. Opa. Boa time. Todos os inimigos foram eliminados. Ufa. Oito kills. Oito barra dois nessa partida. Perdei uma primeira. Deu pra jogar, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Que balita. Uh, foi tensa, mas foi boa, ó.